Gente, o resultado do bolo salgado é esse, ó. Aqui, ó. Fica uma delícia. Se você quiser rechear com carne seca, com frango, recheia com qualquer coisa. Aqui, ó. Tá vendo? Bem quentinho. Aí tem uma xícara de flocão, uma pitada de sal. Eu botei meia caixa de creme de leite. E dois ovos. E o recheio eu botei de queijo com presunto. Mas pode ser carne seca, frango, o que você quiser. Obrigada e bom dia.